Fala, gurizada! Tudo bem com vocês? Chegou aquele momento que a gente estava esperando. Hoje a gente aprende uma música. Então não vamos fazer o aranão. Vamos começar logo, porque a gente tem muita coisa pra fazer hoje. A primeira música que nós vamos aprender se chama Maria Tim Carneirinho. É uma música simples, você vai ter condições de tocá-la. Você vai seguir o passo a passo que eu vou te ensinar nessa aula de como aprender uma música. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a música. Então a gente vai ouvir essa música, eu vou tocar pra você, e assim você já vai poder conhecer a melodia. Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a música. Bem, agora que você já conheceu a melodia, o próximo passo é aprender a solfejar as notas. Solfejar significa cantar as notas com as alturas delas, ou pelo menos falar o nome das notas dentro do seu ritmo, dentro do ritmo da música. Então a gente vai solfejar junto agora, ok? Estão preparados? Estão preparados? Amém. Depois que a gente solfejou algumas vezes, ou seja, não adianta fazer só uma vez, faça algumas vezes. Depois que a gente solfejou algumas vezes, agora a gente vai tocar essa melodia em pizzicato. Eu ensinei o pizzicato lá na aula 1. Se você perdeu essa aula, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Fá 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 a melodia, solfejamos e tocamos em psicato. A quarta coisa que nós vamos fazer agora é a mecânica de arco. O que significa mecânica de arco? Nós vamos tocar a melodia, o ritmo da melodia, sem a mão esquerda, somente focando no arco. E claro, será que a gente tem que solfejar junto? Deixa aqui nos comentários se você acha que deve solfejar na hora da mecânica de arco ou não deve solfejar. Recomendo que você observe primeiro como estou fazendo, observe o meu arco, as regiões que ele está transitando na corda e aí depois você faça. Observe quantas vezes forem necessárias, ok? Mas é claro que você que me acompanha desde a primeira aula sabe que nesse momento é quando eu peço para você escrever a palavra-chave aqui embaixo. E a palavra-chave de hoje é carneirinho. Escreve aqui nos comentários que eu vou curtir o seu comentário com coração. Beleza? Agora é minha vez. A kicking impftenção é a palavra-chave. Ande a palavra-chave. Veleza? 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 Feito tudo isso, chega aquele momento esperado. Agora a melodia pode nascer. Vamos fazer junto? Ouve primeiro, hein? Você gostou de aprender essa música? Então veja e reveja quantas vezes forem necessárias. Não tenha pressa em aprender. Observe este passo a passo, como eu fiz, e repita exatamente assim. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você vai conseguir acessar gratuitamente o material dessa aula. Então eu vou deixar a partitura e um playback pra você. E aquele momento que a gente não pode esquecer, a nossa dica musical do dia. Que hoje é uma orquestra tocando Maria Tinho Carneirinho. Ouve essa versão e vê se ela se parece com a que a gente acabou de aprender ou se ela é um pouquinho diferente. E comenta aqui pra mim, pra eu saber o que você achou. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais, com todos os seus amigos. Deixar o joinha aqui embaixo pra mim no vídeo também, que é muito importante. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E a gente se vê na próxima aula. Tchau!